A competição está no nosso sangue, conectada no DNA. Mas e se a competição for contra você mesmo? Agora o inimigo conhece todos os seus pontos fortes, todos os seus pontos fracos. Esse inimigo pode transformar dúvida em medo. Ele está dentro da sua cabeça. E o único jeito de tirá-lo de lá... ...de fazê-lo calar... ...é ir a um lugar onde nem mesmo o inimigo siga. Eu acho que o único jeito de descobrir suas limitações de verdade... ...é fazer e ver até onde você consegue ir antes do seu ponto de quebra. E aí Tchau. 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 O esporte tem suas relevâncias na vida psíquica de nós seres humanos. Eduque o seu corpo em conjunto com sua mente, mantendo assim um equilíbrio em sua vida. Infelizmente, o sistema não proporciona isso para todos. Um governo que não tem o esporte e a educação como pilastra na sua administração é um governo insensível e sem compromisso com o povo que governa. Para ele, o povo é apenas um número que o elege nas tão confiáveis urnas, tornando-o semi-analfabeto e doente. Qualquer coisa que encoraje o crescimento de laços emocionais pode servir contra as guerras. Deveria ser considerado como um esporte radical socializar-se ou confiar nas pessoas. Mas se todos conhecessem e interpretassem melhor o esporte, não haveria tantas guerras. As pessoas sempre têm razões diferentes para fazer as coisas. Mas no final das contas, você se vê naqueles momentos em que a maioria diz não dá, a maioria diz autopreservação, a maioria diz e se. Nós também dizemos e se, mas de outro jeito. E se você descer bem? E se for possível? É só um jeito de pensar diferente. Vale a pena para algumas pessoas e não para outras. Mas eu acho que o denominador comum para os caras no auge da carreira, nos esportes de ação, é que eles estão dispostos a arriscar. Estão dispostos a se machucar, porque para eles o risco vale a pena. Não. Você está interessado, não é em seus bonitos olhos, é em seu dinheiro, em seus sonhos... Entende-se, por fim, que se torna necessário para a evolução do processo desportivo, em qualquer nível, preocupações com as ciências humanas, inserindo-as no contexto de forma a construir um saber não só calcado nos valores práticos, tão pouco, conduzidos pelo vencer. E até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri